o salve rapaziada do canal terro de ontem sabe que no início é o edito né mano nem carece falar né vou ter que cortar esse início sai daí do vídeo porra vou jogar caralho caralho que eu tô aprendendo a jogar free bicha vai ter um vídeo para você depois mano o negócio de corrida bem aí de fugida tá ligado é é isso aí galera tá pegou o teu carro lá é aí vamos fazer só fazer outro copo tá ligado aí me dá meu dois com meu amigo jogando o jogo que eu quero tá ligado espero que você escuta o vídeo é aí nós jogava cavalo esse vídeo vai ter quatro minutos então né mas foi você que quis fazer enfim eu vou chegar em primeira né a cara que eu tô ganhando a corrida né e eu tô matando todo mundo o joão 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 pera aí joão joão que eu ficar aí joão na moral de eu abri aí mano a nem véi a nem o 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 que ajuda já o 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